Me ajuda! O que é que eu preciso? Eu esbarrei na água viva. Olha que coisa. As águas vivas estão me matando. Espera aí, eu já sei. Uma coisa boa para queimadura. Vinagre. Espera aí. Ah, vinagre. Vinagre é ótimo para queimadura. E para salada também. Rápido, aqui. Espera aí. Aqui, aqui, aqui no pescoço. Não abre. Ai. Ai, isso, esfrega. Ele que está pedindo para ela esfregar. Ai! Desculpa, você falou mais forte. Eu estou metendo, não. Ele que está pedindo. Meu Deus, eu não acredito. Foi? Ai, eu sei. Eu gostei. Meu Deus, ele está gostando. Melhorou? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ah, melhorou. Que alívio. Ai, que bom. Ai, obrigado. E você me salvou. Imagina. Poxa. Você é um anjo, hein, Xubiruba? Que? Não. Xubiruba é a Jéssica? É, não, é. Vocês não terminaram, vocês estão juntos?